Eu e Deus De nada adiantaria estar aqui O plano de Deus é perfeito e muito maior Se parássemos de culpar os outros E as situações As coisas começariam a melhorar Temos que começar a agir com mais coerência E analisar o que está acontecendo Parar de fugir da realidade real E sair da realidade virtual que estamos envolvidos Nossa vida é solitária Apesar de todos à nossa volta Somos livres até certo ponto Algumas coisas são imutáveis E não temos liberdade ou poder para mudar E só nos resta aceitar Viemos para cá sozinhos Precisamos do apoio de nossos pais para iniciar a vida Mas depois temos que seguir um rumo Por mais que você queira culpar o mundo Não adianta No final é você e Deus Reflita Projeto Áudios do Bem Autor e narrador Paulo Sérgio Lopes A paz começa comigo Para receber mensagens como esta Envie um oi para o nosso WhatsApp 11 9 82727652 Gratidão